Bloco da Sérgio Arnaldo Focás, Amaral Júnior, no Lança Notícias, eu estou aqui com o Major Hudson e agora vai falar com a gente aqui sobre agora a noite de sábado a Polícia Militar vai estar daqui a pouco fazendo abordagem, ou seja, mais uma missão, Major Boa noite, Amaral. É mais uma noite de trabalho, né, final de semana de operações que começou na sexta-feira, né, onde tivemos bons resultados e hoje, mais uma vez, no sábado, estamos aqui com o supervisor, o Major Hudson para, mais uma vez, trabalhar as operações, as abordagens na cidade como eu sempre gosto de falar, é a nossa missão constitucional, tá bom? Então, a gente vai trabalhar muito hoje a questão também do Codão Novo, certo? Do Codão Novo, Trisidela, né, bairro São Pedro, são bairros que muitas vezes dão problemas pra gente Então, Polícia Militar em ação, mais uma vez, trabalhando firme e forte com o objetivo de proteger a sociedade Major, ontem foi tirado de circulação arma de fogo, Major Isso, ontem nós tivemos essa condição, né, de tirar arma de fogo, de circulação Prendemos dois elementos Isso é importante, né, isso com certeza faz com que a sociedade se sinta mais segura E também tivemos, também, durante nossas abordagens, a informação da tentativa de homicídio E aí, depois, seguimos em frente, pra investigar essa situação E aí, acabamos no final, depois de algumas horas, conseguimos pegar um dos elementos, né, que participou dessa tentativa de homicídio Que tava numa moto vermelha Clípton, tá? Um foi preso E também a moto, também foi, foi, foi apreendida e levada pra delegacia Aí, Major Outes falando com a gente sobre, agora, a saída, agora, da Polícia Militar na noite de sábado Para fazer mais uma missão em nossa cidade Maral Júnior, bloco da Sérgio Anoscocais Em cima do lance da notícia Maral Júnior, bloco da Sérgio Anoscocais